Lista de ordens. No vídeo de hoje eu vou ensinar você como monitorar as suas operações no dia para saber se você tem alguma ordem aberta, as ordens canceladas, as ordens executadas. É extremamente simples, vou mostrar para você agora. Basta que você clique no botão ao lado de cotações, vá em lista de ordens e aí você consegue ver todas as ordens que você fez neste dia. Por exemplo, eu consigo ver a minha ordem cancelada, as minhas ordens executadas, a ordem que está em aberto, a ordem que não foi executada e nem está cancelada, ela está no livro de ofertas, ela está aparecendo aqui para mim, eu consigo fechar ela, posso clicar aqui em aberto, cancelar ordem e ordem cancelada, volto, então não tenho nenhuma ordem aberta e quando eu clico aqui em todas, eu tenho todas as ordens. Clico nos três pontinhos aqui de configuração e você consegue filtrar ou cancelar todas as ordens de acordo com as suas necessidades e configurações. Bem simples, né? Bom, vou voltar aqui para a página de cotações, para recapitular como é que eu acesso, eu clico aqui ao lado de cotações, vou em lista de ordens e aí você tem todas as informações aqui das ordens. Outro ponto aqui interessante é quando você clica na ordem executada, você consegue ver as informações, o preço, a quantidade, o papel, o tipo de ordem, a data e o horário que essa ordem foi executada, a origem e outras informações aqui você consegue também ter acesso. Então dá para você monitorar bem de perto tudo que está acontecendo no seu dia a dia, nas suas operações.